Meridite! Olá! Meridite! Meridite! Oi Meridite, é a Christer. Você tem que me contar o que aconteceu ontem à noite, hein? Me liga! É uma sombra demoníaca? É o Nosferatu! Olha, sem ofensa, mas... Seu alarme é tão útil quanto os seios em um homem. Foi a senhora que achou o corpo? É. Logo depois que aconteceu? Não, alguns dias depois. Ligaram no trabalho dela e ela não apareceu lá. Eu bati na porta dela. Foi quando senti... o cheiro. O alarme estava ligado? Como eu disse, uma porcaria ao serviço de vocês. Puta merda! Viu algum móvel derrubado? Vidros quebrados? Sinais de luta? Tudo em perfeitas condições. Menos a Meridite. Em que condições estava a Meridite? Ela estava em toda parte. Em pedaços. O cara que matou ela deve ser algum maluco. Vou te contar. Se eu não soubesse, eu dizia que foi um animal selvagem. O coração da Meridite sumiu. O coração? O que acha que fez isso com ela? Talvez fosse... um lobisomem. Não, nada de lobisomem. Fase errada da lua. Depois, se fosse uma criatura, teria deixado um rastro. Provavelmente é um espírito. Tenta conseguir uma fita isolante. Já viu esse símbolo antes? Nunca. Valeu. Ihhh, aquela encrenca lá. Rapaz, chegou aquela encrenca. Quais eram as chances da gente se esbarrar? É, eu sei. Achei que não fosse mais ver você. Eu estou feliz porque achou errado. Cara, está ruim da garganta? É, desculpe, Maggie. Esse... Esse é o meu irmão, Dean. Ihhh, fala o nome verdadeiro, hein? Ehi, Léodin? É. Já ouviu falar de mim? Ah, é. Muito. Legal. Você trata seu irmão como bagagem. Hein? Por que não deixa ele fazer o que ele quer? Mulher. Para de arrastá-lo de um canto para o outro. Maggie. A gente está bem. Por favor, né? Mulher acabou de conhecer o cara, já quer sentar na janelinha, né? Porra. Nem conhece o cara e quer meter o louco. Sam, me desculpe. Fogada. O jeito que você disse que ele trata você, se fosse eu, matava ele. Porra, e ela falando isso, não é tipo figurativamente falando, né? Não foi nada importante. Vai por mim. Tá, e foi verdade o que ela falou? Eu prendo você contra a sua vontade? Não, é claro que não. Quer me escutar? O que é? Eu acho que tem alguma coisa estranha aqui, Dean. Ah, não me diga. Ela não estava afim de mim? Não, não é isso. Eu falo do nosso tipo de estranho. Como se fosse uma pista. Por que acha isso? Eu encontrei a Maggie há semanas. Literalmente no meio da estrada. E agora eu esbarro com ela num bar de Chicago. O mesmo bar que tinha uma garçonete que foi morta por algo sobrenatural. Você não acha isso estranho? Sei lá, acontece. Pode ser coincidência. É, acontece, mas não com a gente. É? Eu posso estar enganado, mas tem alguma coisa nessa garota que eu não consigo pegar. Aposto que você queria. E quanto ao símbolo, teve sorte? É, tive, tive sim. Ah, ah, ah... Bom, ao que parece é zoroástico. É muito antigo, tipo dois mil anos antes de Cristo. É um código pra da Eva. O que é da Eva? Tradução de demônio das sombras. Demônios zoroástricos e são selvagens, animalescos, sabe? Atitudes do mal. Assim, tipo, tipo os do diabo. Como descobriu isso? Dá um crédito, né? Tá pensando que só você que é letrado? Qual o último livro que você leu? Qual o gosto pro café aqui? Foi foda essa frase. Tá pensando que só você é letrado? Então tem alguém controlando eles? É o que eu tô dizendo. E pelo que eu entendi, é bem arriscado também. Os danadinhos costumam morder a mão de quem os alimenta. Mordem os braços e os torços. E que aparência eles têm? Ninguém sabe. Ninguém viu um deles há milênios. Sabe como é invocar um demônio antigo assim? Só alguém que realmente conhece o assunto. Acho que temos um especialista na cidade. Vem cá. Por que você não faz um estreptice particular pra garota, hein? Morde aqui. Morde ela. Ih! Toma! Demais! Que parada, hein? Não! Não, 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 não. Eu só tô... Pervertido! O que me pega um pouco é o jeito que eles dosam as coisas na série. Porque tipo, às vezes eles seguem tipo um padrão, né? Acontece uma aparição, desenvolvimento, aparição de novo, desenvolvimento, aparição final. Nesse caso teve a aparição inicial, mas aí a estrutura da série mudou pra virar mais sobre a menina e a gente não tá tendo novas pistas sobre o espírito, né? Mas eu gosto disso, eu gosto que eles mudam a estrutura, que não é sempre igual, tá ligado? Porque imagina, pô, se sempre... É que assim... Bom, uma hora vai ser tudo igual, né? Porque depois de 15 temporadas, 22 episódios daquela temporada, não tem como não se repetir, né? É, a maior parte dos episódios ela segue o padrãozinho, né? Eu não acho bom que venha. Porque os irmãos estão na cidade, eu não sabia! Ih? Sim, senhor. Sim, eu estarei aqui. Esse é tipo o Skype do demônio, assim que faz pra falar com o bichão? Ih, vai meter um Z? Caralho, eu preciso falar com você. Ih, tô com o visual meio dim, né? Parece que ela tava usando... Agora que eu percebi. O Sam tá afim da garota do mal? E aí, qual é o lance da taça mesmo? Ela tava falando com ela do jeito que as bruxas fazem com bola de cristal ou tripas de animais. Ela tava se comunicando com alguém. Era o que eu queria contar. Eu pedi um favor à minha... Amiga, Amy, aquela da polícia. Os registros das duas vítimas. A gente deixou passar uma coisa. O quê? Primeira vítima, um homem idoso? Ele passou a vida em Chicago, mas não nasceu aqui. Olha só onde ele nasceu. Lawrence Kansas. Meredith, a segunda vítima? Ela era adotada. Adivinha de onde ela é? Lawrence Kansas. O Sam, ele tem um estilo meio I can fix her, né? Tipo, ele pega uma mulher meio problemática e ele fala assim, eu consigo consertar ela. Lawrence foi onde o demônio matou a mamãe. Onde tudo começou. Será que a Meg tem parte com o demônio? É uma clara possibilidade. Mas eu não entendo qual é a importância de Lawrence. E onde é que entram os daeros? Não faço ideia. Temos uma pista importante da coisa que matou nossa mãe. Então... Lá vai o cara agadar a atenção do pai. Meu Deus do céu, cara. Que raiva do Dean, velho. Pai, se eu ouvir isso, vem pra Chicago assim que puder. Pô, o Gustavo, mais nada a responder as mensagens. Não importa a desculpa da série. Pois é, por isso que pra mim eu tiro que o pai deles é um cusão, tá ligado? Ah, mas é porque ele tinha um motivo. Ah, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, tava querendo proteger eles. Ah, queria que eles não se envolvessem. Ah, foda-se. Não sei qual desculpa a série vai dar. Mas é cusão, é cusão. Já pensou se a gente encontrar mesmo essa coisa diabólica? O demônio? Não vamos nos precipitar. E se for? E se tudo isso tiver um fim hoje? Eu vou dormir um mês inteiro. Vou voltar pra faculdade e tentar ser uma pessoa normal de novo. Ah, vai. Quer voltar pra faculdade? Quero. Quando a caçada acabar. Por quê? Isso é errado? Não. Não. Bom pra você. O Dean é aquele cara que estudou no ensino médio, aí foi fazer uma faculdade, fez uns dois semestres e trancou e não faz ideia do que quer fazer na vida, entendeu? Toda hora ele pensa, ah, vou fazer direito, fazer... Não, vou fazer marketing. Ele tá naquela, entendeu? O que você vai fazer quando isso acabar? Isso nunca vai acabar. Nunca. Sempre vai ter coisa pra caçar. Mas não tem nada que você queira muito? Tem, eu não quero que você se mande quando acabasse. Meu Deus do céu. Tá, peraí, Dean. Vai acabar ou não vai? Tu disse que nunca vai acabar. Aí ele fala, não quero que você se mande quando acabar. Se decida, amigo. Eu quero nós. Quero todos juntos. Quero uma família de novo. Nós somos uma família. É. Eu faço tudo por você. Só que as coisas nunca vão voltar a ser como eram antes. Poderiam. Não, não poderiam. Não poderiam porque tu é adulto, Dean. Vai arrumar um emprego arrombado. Tá, é carência emocional, tua mãe morreu, tua família é desconjuntada. Beleza. Bola pra frente, amigo, supera. Vai pra um psicólogo e arruma um trampo. Ah, toma no c***, Dean. Eu não quero que sejam. Eu não quero essa vida pra sempre. Olha, quando isso acabar, você vai ter que me deixar seguir meu caminho. Tá bem, cara. O que que eu vou falar, né? O Dean claramente é um vagabundo, né? E aí o cara, o que que acontece com o cara? O cara, ele clona cartão. E nesse mundo que ele vive, não tem consequências, né? O cara clona cartão, não sei quantos anos, vai continuar clonando e ninguém pega ele. Então, no mundo desse, eu também quero que ele vive assim. O cara clona cartão, trabalha quando quer. Ele pode usar armas, ele pode apostar. Pô, é uma vida boa. É uma vida realmente boa. Ele tem um carro maneiro, ele come gente. Que rapazes. Brincar de esconder é coisa de criança. A coisa não saiu como planejamos. Cadê seu amiguinho da Eva? Tá por aí. E esta arma não vai servir pra nada. Se preocupa não, linda. A arma não é pro demônio. Quem é, Maggie? Quem você tá esperando? Vocês. Ih, rapaz. Olha, boa direção, hein? Caralho, mané. Retaiou o rosto dele. Puta que pariu. Pô, mas a série vai ter um problemaço agora, né? Porque esse buraco que ele fez no rosto vai dar uma cicatriz que vai perdurar durante as próximas temporadas, né? Ou será que daqui a pouco a maquiagem de cicatriz nem vai existir mais, hein? Foi tudo uma armadilha. Encontrar com você no bar. Seguir você até aqui. Por que que não matou a gente ainda? Vocês não são muito brilhantes, não é? Cara, que da hora. Eu adoro que todo mundo que pode menosprezar a inteligência do Dean faz isso. A cilada não é pra vocês. Papai. A cilada é pro papai. Oh, linda. Você é bem burrinha. Se o meu pai estivesse aqui. Só que ele não tá. Ele não cairia fácil assim. É muito bom. Ele é muito bom. Eu tenho que admitir. Painho. Ele tem um ponto fraco. E qual seria? Vocês. Ele baixa a guarda perto dos filhinhos. Aham. Em 15 episódios que eles quase foram mortos diversas vezes por demônios e monstros. Realmente o pai deles tem esse fraco. Ok. Vou fingir que eu acredito nisso. Presta atenção, Miguel. Ele baixa a guarda perto dos filhos. Em nenhum momento ele tava perto. Ah, por isso que ele é ausente, né? É preciso mais do que uma sombra pra acabar com ele. Os da Evas estão na sala. Aqui. São invisíveis. As sombras são a única parte que vocês veem. Por que você tá fazendo isso, Meg? Que tipo de trato foi esse que você fez? Pelas mesmas razões que vocês fazem. Leodade. Amor. Como o amor que tem por mamãe. E Jess. Vai pro inferno. Gatinho. Já estou lá. Ah, que da hora. Qual essa? Você não tem que ser mal. Nós dois sabemos muito bem o que você sente por mim. Deve fazer um bola gato louco. Eu vi você olhando pra mim quando eu troquei de roupa. Você ficou excitado? Assim vocês vão acabar na cama. A gente ainda pode se divertir. Que abuso, hein? Que abuso. Fica à vontade. Eu tô meio amarrado agora. Que isso? O seno tava gostando. Então só queria me distrair enquanto o seu irmão se soltava? Não. Não. Peida na cara dele. Peida. Também tem uma faca escondida. Tome. Toma. Destrua o altar. Não, peraí. O que se ele tava com a mão solta? Por que que ele deu uma cabeçada nela? Ele deu uma cabeçada e se fudeu na sequência. Olha lá. Que idiota, velho. Que bicho imbecil. Mas assim ó. Essa cena pra mim foi uma baita trufa. Tá ligado? Uma baita trufa. Porque ele deu uma cabeçada nela e em todo filme que o cara dá uma cabeçada. Tipo assim, ele não sente nada depois de dar a cabeçada. E aqui ele mostra o que realmente acontece, né? Dói. Não. 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 Eita porra. Caralho, mané. Quando quiser transar, arranja uma garota menos doidinha, tá? Boa. Mas se ela morreu, eu sou um fusca. Impossível ela ter morrido. Impossível. Oh! Oi, filhos. É o Fernando Alonso? Finalmente essa arrombada apareceu. Ela era do mal, não é mesmo? Sim, senhor. Ótimo. Ela era do mal. Eu não estou surpreso. Ele já tentou acabar comigo antes. O demônio? Ele sabe que eu estou perto. Sabe que eu vou matá-lo. Não apenas exorcizá-lo e mandá-lo de volta pro inferno. Matar mesmo. Deixa a gente ir com você. Podemos ajudar. Não, Sam. Escuta, tenta entender. Esse demônio é um maldito de dar medo. Eu não quero vocês no meio do tiroteio. Baleia RD. Pai, não precisa se preocupar. Claro que preciso. Eu sou seu pai. Da última vez que nos vimos, tivemos uma briga feia, não é? Eu lembro. É bom te ver de novo. Eu não quero que isso. Não, que é isso? Não! Olha aí, ó. A mulher tem impacto cotinhoso. Jura que ela ia morrer da queda? Fechem os olhos! Eles são demônios das sombras! Então vamos acertê-los! Ai, meu olho! Pai, não pode vir com a gente. O quê? O que é que você está falando? Vocês estão a um passo do inferno. Vamos ficar bem. Dean, nós temos que ficar juntos. Vamos pegar o demônio juntos. Sempre presta atenção. Nosso pai quase morreu agora. Você não entende. Eles não vão parar. Vão tentar de novo. Vão nos usar pra chegar nele. A Maggie tinha razão. Nosso pai é vulnerável quando está com a gente. Ele... Ele é mais forte sem a gente por perto. Eu não sei, tá? Mas eu tô achando que o pai deles é bucha, tá? Eu tô achando que os dois são bons. São habilidosos. Mas o pai é bucha. Eu quero ser parte dessa luta. Se a minha luta mal começou, nós todos somos parte dela. Você tem que confiar em mim, filho. O pai deles funciona só a base de frases de efeito, né? Cara, cada vez que esse homem abre a boca, é uma frase de efeito. Você precisa me deixar ir. Um pai coach. Pra mim, esse pai deve ter uma segunda família. Ele deve ter engravidado uma mulher em Mossoró. Olha, eu não tenho dúvida que esse cara tem outra família. Mas, por favor, se eu tô certo, pelo amor de Deus, se eu acertei ou não, não falem. Não, assim, com certeza ele não tem uma família em Mossoró, né? Eu não teria como ser tão assertivo assim, né? Mas, uma outra família ele tem. Bom episódio, hein? Bom episódio. Tô entre 7 e 8 pra isso aqui, tá? Achei que teve uma boa construção e tal. É, uma história mais blocada na lore principal. Teve... A mina é boa, essa mina aí. Essa vilãzinha aí. Ela é carismática, tá ligado? Tchau, tchau.